As pessoas, os nossos atores, eles estão encenando, eles estão validando o nosso medo, as nossas angústias, o medo de ser traído, o medo de ser roubado, mas se a energia toma forma de acordo com a minha consciência e eu tenho medo de ser traído, o que eu estou criando? Traição. Eu tenho medo de pobreza, de perder o emprego, de mais dívidas, não conseguir pagar as contas, eu estou olhando para a riqueza e para a prosperidade ou eu estou olhando para o que eu temo e eu não tenho? A mente não sabe, porque quando você aprender na parte da tarde, os sabotadores ocultos, você vai entender que ela não compreende o não, quando eu falo não, pensa num carro amarelo, é claro que existe um carro amarelo na mente de vocês agora, não existe para ela ou não, falou, criou, então quando você fala, esse pensamento está emitindo frequência e esses pensamentos, consciente ou inconsciente estão criando a realidade seguinte, está criando o teu dia de amanhã, semana que vem, o que vai acontecer na tua vida? O que você pensou o mês passado, a semana passada, hoje, não existe, cadê o manual do que vai acontecer na tua vida amanhã, depois da manhã? Cadê? Ele não existe, ele não existe, ele não existe porque ele é criado a todo momento por nós, se eu sinto a falta, a pobreza, a inveja, a culpa, o ódio, a raiva, o universo não sabe o que é isso, ele apenas diz sim, raiva, aí é como se você pensasse, mas ele não sabe que isso é ruim para mim, não porque Deus te deu livre arbítrio, te deu poder, te deu liberdade, te deu escolha, é você que escolhe, não é ele que diz, você está maluco, isso aí é ruim para você, você tem consciência, a árvore não tem, o cachorro não tem, embora são seres, são animais extremamente iluminados, estão ali nos dando amor e carinho, mas a consciência de poder desejar um carro, o cachorro não consegue pensar, ah, eu quero um filho, uma filha, um carro, um sucesso, eu quero subir no palco e dar palestra, o cachorro não tem essa consciência e quem é o único da face da terra que tem? Seres humanos, nós, e você começa a perceber a perfeição do universo, como tudo realmente é perfeito, então se você pode imaginar, você pode ter se você pode imaginar que você tem um jatinho e esse é teu desejo, é claro que você pode ter e manifestar, a diferença é quanto tempo você precisa para se libertar do que te impede de ter, de mostrar para tua mente que você é isso, que isso te pertence, que você vive essa realidade, é comum para você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL